Fala galera, beleza? Lucas Sabete aqui e hoje eu vou trazer pra vocês uma reflexão em cima de um jargão popular, muito conhecido, muito utilizado, né? Que certamente pra mim, tá ali nos top 3 assuntos mais relevantes pra alta performance e fatores que eu considero relevantes pra ter sucesso em qualquer aspecto da sua vida. Show de bola? Qual jargão? Jargão é aquele que quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, né? Ou seja, você tem dois caminhos que você pode trilhar. Você pode trilhar o caminho da desculpa e você pode trilhar o caminho da solução. O que isso significa de forma prática um concurso? Durante todo o seu tempo de estudo até a sua aprovação, você vai passar por diversas dificuldades, tais quais. Vai fazer uma prova e você vai se sentir bem preparado na matéria, vai cair algo ou com uma abordagem diferente ou com livre profundidade, além do qual você se preparou. E você pode olhar aquilo e pensar, o caminho da desculpa, meu material não era o melhor, eu não devia confiar nesse professor, eu devia ter estudado uma literalidade. Enfim, qualquer que seja a razão da qual você encaixa ali, a justificativa, a resposta, você pode pegar essa análise toda, não pra encontrar o culpado, mas sim pra trilhar o caminho da solução. Ela fala o que eu poderia ter feito diferente pra me precaver pra esse cenário do qual eu não me antecipei. Primeiro, toda vez que você pensa nisso, você vai, não de forma fácil nem rápida, porque ganhar nunca é rápido, nunca é fácil, mas você vai estar trilhando o caminho no qual você vai atingir o sucesso, você vai atingir a vitória. Beleza? Então, toda vez que você tiver uma dificuldade, você não conseguiu se concentrar, você não conseguiu performar muito bem, você não conseguiu, por exemplo, estudar assim de três horas. Se, pô, tentou estudar, aí o vizinho fez barulho, ou então você tá com estreia do trabalho, ou então a família não apoia, qualquer dificuldade que seja, você encontra, você pode utilizar isso como combustível e procurar meios alternativos, né, pra conseguir superar aquilo que você tá com busca do objetivo, ou você pode simplesmente parar na justificativa, assimilar aquilo como uma alimentação sua e ir se flagelando, porque é isso que acontece. A pessoa que trilha o caminho da desculpa, a pessoa que trilha o caminho de ficar respondendo, ter resposta pra tudo, é a pessoa que vai se flagelando, vai se limitando, e é a pessoa que não vai conseguir alcançar o resultado esperado, ela não vai ser uma pessoa vitoriosa. A pessoa que busca o caminho, onde ela vai sempre questionar, vai sempre perguntar, vai sempre tentar buscar meios, formas, ou qualquer que seja, a adoção alternativa pra conseguir superar aquele obstáculo, pra conseguir ir em busca dos seus objetivos, essa é uma pessoa vitoriosa. Então, desses dois caminhos, entre arrumar uma desculpa ou uma solução, as pessoas que buscam uma solução vão sempre mais longe. Beleza, pessoal? Não arrume a desculpa, reflita sobre o que hoje você me deu desculpa pra você, seja na alimentação, seja na atividade física, seja no relacionamento pessoal. Tudo isso é importante que seja feita uma análise, porque reflete de forma direta como você vai se comportar no concurso público, na sua preparação. Beleza? Não existe pessoa que é extremamente organizada, empreendedora nesse espírito, né, de buscar a solução e etc. A própria concursa na vida pessoal é uma pessoa acomodada, que se auto-flagela, que fica dando desculpinha e etc. pra ela mesma. Beleza, pessoal? Fica que a reflexão, então, pra mim, esse é o assunto. Se não o mais relevante, mas um dos mais relevantes em relação à pessoa conseguir ter prosperidade e conseguir avançar em qualquer que seja o aspecto da vida pessoal dela. Show de bola, pessoal. Um abraço e até a próxima.